A comunicação visual é a transmissão de uma mensagem através de signos visuais, elementos da linguagem visual. Estas mensagens são facilmente compreendidas por pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. No nosso cotidiano, podemos encontrar vários tipos de signos visuais. Quando caminhamos numa rua, os sinais de trânsito são um bom exemplo de sinais. Informam sobre a possibilidade ou impossibilidade de continuarmos o nosso caminho. Apesar de exigirem que se conheça o seu significado, transmitem uma mensagem de forma simples e rápida. Muitas vezes a informação que recebemos ou que descodificamos não é fornecida de forma intencional. Quando olhamos para um céu negro, imaginamos que há forte possibilidade que chova. A este tipo de signos, damos o nome de indícios. Há símbolos que, sem ter correspondência direta com o que representam, são facilmente identificados. Para além dos símbolos, ainda existem os logótipos que associam linguagem não-verbal à verbal, comunicando a marca ou identidade de uma empresa. Até quando estamos ligados a um computador, estamos em contacto com signos visuais. Os que usamos mais frequentemente são os ícones, pois estabelecem uma relação direta entre o real e a imagem representada. Finalmente, ainda existem os pictogramas, que são símbolos ou esquemas que transmitem informação de forma simples, rápida e eficaz. O que é o que é o que é o que é o que é?